Além dessa questão de eliminar Deus, imagina, eliminar a coisa mais importante que existiria nesse estudo da ciência, além de eliminar Deus, então a ciência também está invertida. O que quer dizer invertida? É fácil para nós entender isso. Por exemplo, o pensamento, de onde vem? Então, é capaz de o cientista atrasado achar que vem de uma questão cerebral, que o cérebro forma o pensamento, forma nada. A questão invertida é colocar, por exemplo, tudo na origem da matéria. Então, a gente tem que colocar, dizem principalmente os ingleses, que o criador da ciência foi Isaac Newton. Isaac Newton colocou o quê? Aquele princípio que atualmente esse famoso cientista fala, MC2 ao quadrado. Esse cientista que fala isso, coloca que a energética vem da matéria. Então, o que acontece? Tiram a energia do petróleo, tiram das hidroelétricas, criam assim, tiram a energia da matéria e acaba com a humanidade. Então, nós estamos mostrando que, ao contrário, que tudo que existe de material, seja os mundos, as plantas, os animais, os seres humanos, os anjos, tudo isso vem exatamente da energia. Então, a base de tudo que existe é o que a gente chama de energética, então, de física. A física coloca, né? Tudo vindo da matéria, como o átomo. Então, eu falei aqui com a doutora, com o seu nome, Julieta, né? Isso. A doutora Julieta, se ela acredita que, por exemplo, nos glóbulos sanguíneos, né? Nos glóbulos do sangue, essa parte que o microscópio pode ver, que o que existe lá são perturbações da emoção. Então, se, por exemplo, o indivíduo tem uma emoção ruim, ele é ruim, assim, no que fala, no que pensa. Então, se ele tem, assim, algo ruim, isso vai no sangue e deforma o sangue. Então, a nossa ideia é que o sangue é uma deformação. Então, aquilo que aparece nos glóbulos vermelhos são uma deformação causada pela atitude ruim do ser humano. Então, nós fizemos uma união da questão espiritual com a questão material, que, vamos dizer, que o processo todo vem do espírito. E o espírito é chamado no ser humano de alma. Só que essa questão de alma não é uma questão isolada, tem a alma e tem o corpo, é tudo uma coisa só. Então, nós, seres humanos, somos muito mais espíritos do que matéria. Então, a nossa matéria, a carne, tudo isso, é o resultado da energética que nós temos e que veio diretamente da energia escalar. O que é energia escalar? O Terra já mostrou que a energia escalar está no espaço. Todo espaço é energia escalar. E quando a gente pega o imã, o imã emite uma energia assim, ou ativa assim para fora, ou retrativa assim para dentro. Então, o imã tem duas partes, uma que é ativa, outra que é passiva. Então, essas duas formas do imã, capta a energia que vem de fora. Não é o aparelho que fabrica, né? O imã que fabrica essa energia. Ele capta a energia que existe de fora. Então, a gente pode dizer isso, que tudo que é energia vem assim, vamos dizer, de um aspecto até de criação, né? Por que que o sol gira? Por que que os planetas giram? Por que que a gente pensa? Por que que a gente tem emoção? Essa parte a ciência não consegue falar, né? Não consegue descobrir. Por quê? Porque isso vem da energia ética, que é a criação divina. Então, o grande erro do Isaac Newton é justamente essa questão, né? O Isaac Newton, ele coloca tudo proveniente da matéria. Então, o princípio do Einstein, né? O Einstein é o grande cientista moderno. Ele tem a fórmula que a energia vem da matéria na velocidade da luz ao quadrado. Esse é um formidável erro da ciência, pensar que a energia vem da gasolina, vem da luz elétrica, das empresas de luz elétrica, que fabrica a luz elétrica, e que a energia é um subproduto da matéria. A ciência, com isso, fez uma ciência errada, colocando a matéria como a causa de tudo, o átomo, né? E não é o átomo, a causa de tudo é a energia que está no espaço e que o imã capta no espaço. E não que o imã fabrica. O imã não fabrica nada, é um metal que chupa a energia do ar, vamos dizer, e a gente pode experimentar, né? E, inclusive, no nosso motor, vou mostrar aqui, o nosso motor emita energia magnética. Essa energia magnética que ele emite é uma energia que não é da matéria, é uma energia do espaço. E essa energia é que, vamos dizer, fabricou tudo que existe. Então, a gente pode dizer que o Criador, né? Criou essa energia escalar que tem escalas, né? A escala mais baixa é a escala da matéria. E a escala mais alta é do ser humano e, claro, dos anjos. Então, a gente pode dizer que essa fórmula do Aristóteles está errada. Que o ser humano é um animal racional. O ser humano, na nossa opinião, é um anjo humano. É um humano angelical, né? Então, nós viemos do alto. Nós viemos da vida espiritual e não dos animais. Então, essa ideia de que do macaco a gente transformou, o macaco foi transformado, né? Do macaco e ser humano é uma ideia, assim, muito errônea. Porque o que é maior não vem do menor. Então, a ideia evolucionista de Charles Darwin, que é inglês, é uma ideia extremamente invertida. Porque nada vem, assim, da matéria no sentido da criação. A criação, vamos dizer, Deus é que fez, né? Então, a gente comunga essa ideia, colocando na ciência a questão espiritual. Então, nós viemos do alto. Então, a gente pode falar que a gente são o quê, né? Nós somos anjos humanos, né? Então, se a gente virou, assim, animalizado, instintivo, com problemas de instinto, é porque a gente se rebaixou desse nível. Mas, na origem, nós somos, assim, quase semelhante aos anjos. E se a gente não tivesse, assim, isso que a gente chama de vícios, etc., inveja, soberba, ódio, avareza, gula, todos esses problemas, preguiça. Então, a gente estaria a par e passo com os seres angelicais. Então, é uma questão apenas de compreensão. A gente não é igual aos animais, não. Somos, não. Somos bem diferentes. Então, essa questão, que eu acho uma piada, viu? Nós temos aqui, ó, César. Olha, César, a grande piada é a inteligência artificial. A inteligência veio, assim, do espírito, não vem do corpo. Então, quer fabricar um tipo de aparelho, né? Um tipo de homem artificial que pense, é assim, feito de latões, de lata, né? Como, isso é uma bobagem, é uma ideia, assim, totalmente estranha, é uma ideia até demoníaca, né? Vai fabricar um indivíduo de lata para ele pensar. Então, é um grande erro da civilização mais adiantada que penetrou nesse campo da mentira e está querendo fazer inteligência artificial.